Fala pessoal, meu nome é Diego Cariello e serei o seu professor no curso de Revit Básico aqui da Escola Técnica Layout. Nossa escola funciona há mais de 40 anos no estado de Pernambuco e possuímos 3 unidades físicas aqui em Recife. Antes de começar a explicar sobre o curso, eu pedi alertar sobre uma coisa. Se você gosta daquelas videoaulas chatas, enrolonas e tradicionais que tem aí no YouTube, você chegou no lugar errado. Nossos vídeos são curtos, objetivos e engraçados. Aqui você aprende brincando. Em nosso curso de Revit Básico, aprenderemos a desenvolver um arquivo template do Revit e aprenderemos a trabalhar com as principais funções dele, como criar parede, piso, telhado, as principais funções para você começar a desenvolver seus projetos e ingressar no mundo BIM. Ao iniciar o curso, você receberá um e-book, a nossa apostila conhecida como Beabá do Revit, a melhor apostila que você vai estar encontrando na internet e nela possui o passo a passo minucioso e todo o conteúdo dos nossos vídeos. Então, se você titubeou, teve uma dúvida, olha a apostila que está lá tudo minucioso. E, em caso de dúvidas recorrentes, em caso de algum problema maior, deixa seu comentário aqui para o nosso suporte ninja na parte de dúvidas ou na área aqui, ó, destinada ao suporte ninja 24 horas. A gente fica aqui disponível para estar te ajudando. Então, o que é que você está esperando? Clica no link aqui abaixo e vamos começar agora. Valeu!